Então agora nós vamos conversar com a Arlete Schwedler, ela vai retratar um pouco o trabalho dela em relação à releitura da chegada de Emílio Carlos Jourdan em 1876, com a palavra Arlete Schwedler. Uma obra, ela não é feita apenas com tinta, tela e porcelana. Ela é feita com, primeiro, uma pesquisa muito grande, meses, um mês, dois meses de pesquisa, para depois. Mas da pesquisa propriamente, é em livros, é uma pesquisa mental e sentimento daquilo que a gente não viu falar durante uma vida inteira. Histórias. Os meus avós, os meus pais. Então, cada situação aqui é retratada. Por exemplo, subindo onde o Jaragá que era navegado, hoje ele não é mais. As matas que nós tínhamos e todo o futuro, nós não temos mais. As canoas, eles traziam todos os mantimentos possíveis, coisas que eles precisavam na época. Que eram trazidos em baús, que eram trazidos em barrins. Naquela época, veja bem, essa senhora que está aqui sentada, essa senhora, ela relembrou minha avó quando eu vim para o Brasil. Quando chegou da Alemanha para cá, ela se sentou no ponto de São Francisco e começou a chorar. Só havia mato. E o que ela ia fazer com tanto mato? O desespero que chegou na alma dessa mulher, que foi a minha visão. Pô, não sei. Maria Chuevo. Uma mulher, a mãe é Chuevo. Este casal aqui, ele trazendo os peixes, mas ao mesmo tempo confabulando com ela, dizendo, querida, será que nós vamos dar a terra que nos prometeu? Esses dois cansados, pois eles vieram através das margens do rio de todo Itapucu, com as mulas. Porque as mulas não entram no barco. Então eles vieram à margem com as mulas. Esse caçador já degradando a nossa natureza, começando a arrebentar com as nossas arras. Emílio, caro Jordan. Este milho, por que é emílio? Porque a própria família Jordão escolheu entre este e este. E este. Então coloquei a esposa dele do lado. A representação da esposa. Com uma criança. Por que essa criança? Por que ela está nua? Porque ela representa o futuro de Jeragora. Ela representa todos os filhos de Jeragora. Aqui são os que vieram junto. Nos trabalhos. Que não eram fáceis, não eram pesados. Aqui começa a divulgada das ânidas. Tudo era guardado dentro dos barris. Aqui todos ajudavam. Desde a cozinheira. Desde os outros homens. Todos que atacaram. Para juntar a boca. Aqui nós temos os nossos índices. Porque elas te amam. Amor, eu te amo. Disseram, dizimora a nós. Que naquela época já não tinha. Aliás, disseram agora. Que naquela época já não tinha mais índices. Aqui nessa região, nas margens da Etapurca. Mas eu digo que sim. Porque no meu, no terreno que era pertencido a meus avós. Que ficava a margem da Etapurca. Eu encontrei cerâmicas. Quantas vezes o papai dizia, quando o papai falava a língua que piora ali. Ele dizia, minha filha tem índices. Isso quando eu já morava, já existia. Eu nasci em 1948.